Olá, meu nome é Celso Lides, eu sou médico residente do segundo ano em saúde da família pela FESP. Eu estou aqui hoje para poder falar a respeito da hiperplasia prostática benigna e o manejo na atenção primária à saúde. A hiperplasia prostática benigna é uma das patologias mais comuns nos homens a partir da quinta bédida de vida, podendo se associar a sintomas de trato urinário inferior e a doença costuma interferir nas atividades diárias até mesmo do padrão de sono dos pacientes. O quadro clínico é variável, podendo apresentar sintomas intermitentes ou progressivos. Alguns pacientes apresentam esses sintomas de trato urinário inferior mesmo sem o crescimento expressivo da próstata, da mesma forma que algumas pessoas com aumento da próstata podem permanecer com poucos sintomas. Quando a gente fala de sintomas do trato urinário inferior, a gente divide em dois grandes grupos, que são os sintomas irritativos, também chamados de sintomas de armazenamento, e sintomas obstrutivos, que são sintomas de esvaziamento. Dentre os sintomas irritativos, a gente tem a colaciúria, a noctúria, hematúria, disúria e urgência miccional. Dentre os sintomas obstrutivos, a gente tem o jato fraco e intermitente, esforço para urinar, dificuldade ou demora para iniciar a medição e a sensação de esvaziamento incompleto da vestida. Então é importante para qualquer profissional da atenção básica estar atento a esses sintomas e não só deixar que esses sintomas sejam ouvidos pelo médico ou pela médica. É importante que no acolhimento, quando esse paciente chegar com essas queixas, começar a pensar na possibilidade de que esse paciente possa estar com alguma situação relacionada à próstata, principalmente quando se trata de homens a partir da quinta década de vida. Então, assim, esses sintomas podem estar associados a diversas causas. Pode se tratar de um cálculo ureteral distal, pode se tratar de um tumor de bexiga, uma estenose, que é o estretamento uretral, a prostatite, um corpo estranho, uma infecção do trato urinário, que é a infecção urinária, a disfunção biologênica da bexiga, uma hipocontratilidade, uma dificuldade de contração do detrusor, que é o músculo, além da poliúria noturna e outras possibilidades também. Quando a gente fala dos sintomas do trato urinário inferior e aparece um paciente na unidade da gente, a gente tem que pensar em que paciente é esse. Se for uma criança, a gente tem que pensar na possibilidade de haver uma anormalidade anatômica. Se for um adulto jovem, existem as possibilidades outras. Dentre elas, chama a atenção a possibilidade da causa ser cálculo urinário. E se for um adulto de mais idade, a gente pensa assim, chama a atenção do HBB, que é a hiperclasia prostática benigna, ou câncer de próstata. Então, por falar em hiperclasia prostática benigna, nós temos aqui duas imagens. Uma retrata a próstata fisiológica normal, seu tamanho habitual, que não comprime o canal uretral e que preserva o volume da bexiga, a parede da bexiga, veja que ela está normal, enquanto que ao lado, a gente tem uma próstata aumentada e com a textura alterada, estreitando o canal uretral, perceba que existe um estreitamento do canal uretral, e isso traz repercussões acima, que seria na bexiga. Então, o volume intravésital fica diminuído e a parede da bexiga, que faz um esforço maior para essa urina sair, começa a ficar mais espessa. Isso traz como consequência a possibilidade de retenção urinária, infecção urinária de repetição prostatítica, litíase vesipal, insuficiência renal aguda ou crônica e a hematúria. Diante disso, para poder avaliar um paciente que tenha sintomas do trato urinário inferior, existe o Score Internacional de Sintomas Prostáticos, que a gente chama aqui de IPSS. Nesse Score, a gente tem sete perguntas, e essas perguntas, elas são pontuadas de zero a cinco, a depender da resposta do paciente, que para as primeiras seis perguntas, pode variar de nenhuma a quase sempre, passando por menos de uma vez em cinco, menos da metade das vezes, metade das vezes ou mais da metade das vezes. Então, por exemplo, quantas vezes o paciente ficou com a sensação de não esvaziar completamente a bexiga? Se for nenhuma, zero. Se for quase sempre, cinco. Podendo ter aquela variação de um, dois, três ou quatro. No último mês, quantas vezes teve de urinar novamente em minas de duas horas após já ter urinado? Quantas vezes observou que, ao urinar, parou e recomeçou várias vezes? No último mês, quantas vezes observou que foi difícil conter a urina? Quantas vezes observou que o já urinário estava fraco? E no último mês, quantas vezes teve de fazer força para começar a urinar? Então, tem essas seis perguntas. Cada pergunta tem a sua resposta e cada resposta com a pontuação associada. Além dessas seis perguntas, tem a sétima que tem. No último mês, quantas vezes, em média, teve de se levantar à noite para urinar? E essa pergunta em específico, a escala vai de nenhuma a cinco vezes, com pontuação de zero a cinco. Então, a soma dessa pontuação estabelece o grau de comprometimento desse paciente. De leve, se for menor que sete, moderado, entre oito e nove e dezenove. E grave, se for maior do que 20, essa pontuação. E essa pontuação serve para poder a gente ter o manejo do paciente, entendendo se ele é um paciente leve, moderado ou grave. A nossa avaliação deve também se pautar, não somente no score, mas em uma série de fatores que a gente vai observando durante a condução desse paciente. Por exemplo, o primeiro passo, tem o questionário com qualidade de vida, que, por exemplo, pode ser esse score internacional, o IPSS. Mas também a gente vai abordar o histórico do paciente e vai também observar em relação ao exame físico, para, de repente, observar se tem alguma disfunção neurogênica da vestiga, se os sintomas do trato urinário inferior estão associados, por exemplo, a alguma medicação que o paciente esteja usando, algum diurético, por exemplo. Se está associado a alguma doença cardíaca, enfim, uma série de possibilidades. É interessante também a gente observar o exame de urina, para poder perceber se tem aí uma hematúria, que é a presença de sangue na urina, se trata de uma infecção urinária. O exame de sangue pode ser solicitado também, para poder a gente observar a função renal desse paciente, observar como é que está a deterioração da função renal desse paciente, e isso pode influenciar na nossa condição, na nossa conduta. Outra sonografia, por vezes, pode ser necessária, para poder a gente observar em relação à hiperplasia prostática benigna, a tumores prostáticos, enfim. A urofluxometria é algo que pode ser solicitado mais para frente, se necessário, para observar se tem algum estenoso eletral, se tem alguma disfunção miccional, além do diário da bexiga. E tudo isso feito vai ajudar a gente a chegar, de fato, ao diagnóstico, excluindo outras possibilidades. E o manejo da atenção básica. Aí eu volto a falar da importância da atenção básica. Esse paciente, ele está com um problema na próstata, nem por isso ele deve, de imediato, ser entornado para o urologista. Existem coisas que a gente pode fazer na atenção básica. Então, se o paciente é um paciente classificado como leve, ele pode começar sendo instruído com medidas comportamentais. Quais são elas? A redução de ingesta de líquidos à noite, a redução de álcool, café, cigarro, exercícios para treinamento vesical. Isso pode ajudar o paciente a ter um controle melhor em relação a essa diurese. Além disso, quando a gente fala de tratamento medicamentoso, a gente pode estar orientando o paciente, prescrevendo, no caso da medicina, os bloqueadores alfadrenérgicos, que atuam em primeira linha para a melhora dos sintomas desse paciente, melhorando de imediato, no primeiro mês, a qualidade de vida desse paciente. O mais comum é a doxazosina, que pode ser utilizada na dose de 1 a 8 mg por dia. Vai atuar justamente nos sintomas e isso melhora muito a qualidade de vida do paciente em pouco tempo. Além disso, tem os inibidores da 5-alfa-reptase, que nós temos como um componente mais comum, a finasterida, que pode ser usada na dose de 5 mg por dia. É uma medicação que merece ser usada quando o paciente está com a próstata mais aumentada de tamanho, que ele atua justamente na diminuição da próstata e, consequentemente, na melhora dos sintomas relacionados a esse aumento. No entanto, essa ação da finasterida é uma ação que acontece num prazo maior. Então, os benefícios do uso da finasterida não são de imediato, são a longo prazo. O paciente, geralmente, quando está com a próstata acima de 40, de 40 gramas, ele tem um benefício maior com o uso dessa medicação. E pode ser utilizado também, caso seja necessário, ou medicamentos anticolinérgicos, que a gente tem como representante mais comum, a oxibutinina. Ela pode ser utilizada quando o paciente tem uma queixa muito associada aos irritativos, como a gente falou, aos sintomas irritativos, que são os sintomas de armazenamento. Quando considerar procedimento invasivo? Então, assim, quando considerar que esse paciente, de fato, ele vai ultrapassar os limites da tensão básica? É quando existe o desejo no paciente em evitar o uso da medicação diária, quando existe falha na terapia medicamentosa, quando existe já aí uma insuficiência renal aguda ou crônica, quando a retenção urinária já está acontecendo de forma retratária, quando acontece infecção do trato urinário de forma recorrente, ou quando existe uma hematúria grave, quando associada ao HPB. O acompanhamento desse paciente. Quando a conduta é expectante, e aí vale ressaltar que a conduta vai ser expectante, quando a gente perceber que é um paciente classificado como leve, ou até mesmo moderado, sem uma alteração da qualidade de vida, a gente vai precisar monitorar esse paciente após seis meses, e posteriormente a cada ano. Lembrando que o HPB é uma doença de caráter progressivo, então que vai ter sempre que ter esse acompanhamento. Quando a gente estabelece o tratamento com a monoterapia, com bloqueador alfa 1, ou o tratamento combinado do alfa 1 com a alfa 5, com a 5-alfa redutase, esse paciente precisa ser visto cerca de quatro a seis semanas após a introdução da terapia, seis meses depois, e posteriormente esse paciente precisa ser acompanhado anualmente. Quando o paciente precisa de um tratamento em monoterapia com a 5-alfa redutase, que seria, por exemplo, a finasterida, esse paciente tem que ser visto 12 semanas após o início do tratamento e seis meses após o início do tratamento. Quando a terapia escolhida for a cirurgia, for necessária a cirurgia, esse paciente retorna com cerca de quatro a seis semanas. Quais são as condições clínicas que indicam necessidade de encaminhamento para a emergência? Então, esse paciente chegou na unidade de saúde e ele está apresentando um episódio de obstrução urinária aguda por conta da hiperclasia prostática benigna. Então, esse paciente, com um episódio de obstrução urinária aguda, ele precisa ser encaminhado para a emergência. Lembrando que, ao ser encaminhado para a emergência, esse paciente não perde o vínculo com a atenção básica. É um paciente que, depois de passar pela emergência, é um paciente que se mantém sendo um paciente da atenção básica. e as condições clínicas que indicam a necessidade do encaminhamento para a urologia. Doença renal crônica associada à obstrução prostática. Então, um paciente que está com intronefrose e o volume residual pós-miccional maior que 300 ml, e tem um globo vesical que é possível de ser alpado. HPV com um episódio de obstrução urinária aguda. Então, esse paciente que apresentou um episódio de obstrução urinária aguda, ele precisa ter uma consulta com o urologista, nesse caso, após avaliação da emergência, como a gente falou anteriormente. HPV e infecção urinária recorrente. E sintomas do trato urinário inferior, que a gente já falou aqui, alguns, de forma refratária ao tratamento clínico otimizado. Então, depois que a gente otimizou o tratamento medicamentoso, orientou o paciente a respeito das medidas comportamentais, esse paciente não tem melhora, então esse paciente precisa, sim, de uma avaliação com o especialista urologista. Então, deixando mais uma vez claro, é importante o papel da atenção básica, não só para poder receber esse paciente com a queixa urinária e encaminhar para o urologista. A atenção básica tem suas capacidades, tem sua competência, e até mesmo para encaminhar o paciente, seja para emergência ou seja para o especialista, esse encaminhamento precisa ser bem feito e obedecendo alguns critérios. Espero que essas informações tenham ajudado e, em caso de dúvida, podem sonhar pela saúde. Obrigado.